Divagado, mando ae, tá, si Feu e ação nona e tá, mano Divagado, mando ae, tá, si Feu e ação nona e tá, mano Divagado, mando ae, tá, mano Divagado, mando ae, tá, si Aia, tá, mano Divagado, mando ae, tá, si Aia, tá, mano Divagado, mando ae, tá, mano Divagado, mando ae, tá, si Aia, tá, mano Divagado, mando ae, tá, si Venu amar e paraki na teatala e toco zonani Tchati tamar e toco zonani Tchati tamar e toco zonani Tchati tamar e toco zonani Na ngata fare a tope e muri da ia Fan fan chiba na fea minori ma ngao ngao A soa tope ne ana re kura tua ki na ia Na fona ku feine a woosi wosi Na fona ku feine a woosi wosi E rikineanay takuwa ge ki feita mabangay na mibugasi Na fona ku feine a woosi wosi 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 Na fona ku feine a woosi Na fona ku feine a woosi wosi